Arte e Tour Fiziam-se no domingo para o encerramento do festival e fizeram da cerimónia de entrega dos prémios Arte e Tour 2010 um momento de grande elevação cultural através da partilha de experiências oriundas de países como Brasil, Espanha, Suécia, Moçambique, Cabo Verde, Estados Unidos da América, França, Polónia ou mesmo Grécia. O filme Africa's Lost Eden da National Geographic sobre o Parque Nacional da Gurungós em Moçambique foi o vencedor do grande prémio Arte e Tour 2010 para além de ter arrecadado os prémios de melhor filme nas categorias de Biodiversidade e Planeta Saudável. A película ilustra o esforço que está a ser desenvolvido para restaurar um dos ex-libres naturais daquele país africano tendo merecido o principal prémio do Festival Internacional de Filmes de Turismo em Barcelos. Greg Carr, o filantropo norte-americano que integra o projeto de recuperação do Parque Nacional da Gurungosa mostrou a sua satisfação pelos prémios arcadados e considerou que o filme será uma boa promoção para Moçambique. I actually signed a contract with the government of Mozambique for 20 years to help them restore Gurungosa National Park, so I am just working in the park. This film was made by National Geographic, but they made it about our project, which is to restore the National Park and reintroduce animal species and help the people who live there. I am really happy for the Mozambican people, I am happy for Gorungosa National Park, because that film shows everybody that indeed it's one of the world's great national parks, and so it makes me feel deeply happy to have that park once again be seen by the whole world. Miguel Macaima, o embaixador de Moçambique em Portugal, explicou que o país está cada vez mais a reunir esforços para promover o país além fronteiras e o filme sobre o Parque Nacional da Gurungosa mostra aquilo que Moçambique oferece em termos de biodiversidade. Este prémio apresenta a Moçambique nos seus esforços para a promoção do turismo, procurando destacar os aspectos mais importantes que é a biodiversidade e a natureza, bem como o ambiente, aspectos ambientais, considero estes serem extremamente importantes e nós vamos continuar a promover esses aspectos. A impressão com que fiquei neste festival e em particular pelo grande prémio que o filme moçambicano ganhou por ser o melhor, por ter exibido não só o melhor país no mundo, mas também com melhor qualidade. Fiquei muito emocionado e fiquei a sentir que não estamos sós em Moçambique, que os esforços que estamos a desenvolver para promover o turismo moçambicano não são esforços inúteis, mas eles valem a pena e que vamos continuar a desenvolver esses esforços. O prémio Aristides Sousa Mendes foi entregue ao filme Life in Aldeia da Bahia em Cabo Verde, na categoria Vida Humana, pelo neto do Humanista e elemento do Conselho de Administração da Fundação Aristides Sousa Mendes e pelo Embaixador de Cabo Verde. Numa realização do barcelense Carlos Araújo e produção de Miguel Henriques do Rotary Club de Barcelos, a película retrata a vida numa aldeia histórica de Cabo Verde que está por muito esquecida, como explicou Arnaldo András, embaixador do país africano em Portugal. Quero lhe dizer que é a primeira vez que venho e vou daqui cheio de ideias, porque acho que é uma iniciativa interessantíssima, porque acho que nós Cabo Verde devemos participar mais e podemos participar mais e penso que fazem um grande trabalho na divulgação e na criação daquilo que o turismo tem de mais de bonito, que é a sua verdadeira essência, que é o conhecimento. O conhecimento que está por trás de toda esta atividade turística. Da nossa parte, levamos um prémio, que é uma coisa boa, ainda por cima. É uma coisa extraordinária, porque eles lembraram-se de fazer um filme sobre a Bahia, que é um sítio que está esquecido, mas que tem uma importância histórica na história de Cabo Verde e de Portugal, de primeiro plano, e a maior parte das pessoas não sabe ou não se lembra. A Bahia é um sítio calmo, onde quase ninguém vai, está fora da estrada, está fora dos circuitos, e, no entanto, foi o primeiro ponto de chegada dos portugueses. Eu quero agradecer muito às pessoas que se lembraram de fazer o filme sobre a Bahia, por nos lembrar a todos que a Bahia existe e que tem uma carga histórica por trás e que tem um potencial muito grande. O realizador do filme sobre a Aldeia da Bahia, Carlos Aroujo, prometeu entregar o prémio a Cabo Verde e explicou o porquê da realização da película nessa mesma aldeia. Para mim é uma enorme satisfação receber este prémio, nomeadamente para o filme de Aldeia de Bahia, ou melhor, Live in Aldeia de Bahia, é assim o nome do filme. E, portanto, só que tenho de ficar feliz por este feito. E este prémio, como eu estava a rodar em Cabo Verde, precisamente naquela aldeia, virem para o meu amigo e companheiro e produtor, Miguel Henriques, decidimos logo na hora se este filme ganhar um prémio, e esse prémio vem para Cabo Verde, vem para a Aldeia da Bahia. E é para onde ele vai, para a Aldeia da Bahia, para fazer lembrar aquela aldeia, porque Cabo Verde, ou melhor, Santiago, que é a ilha de Santiago, onde fica a Aldeia da Bahia, é a aldeia mais antiga de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de Santiago. Portanto, aqui faço um bocado justiça, entre aspas, a esta aldeia e lembrá-la que nunca é demais. E, portanto, é aquele povo maravilhoso, simpático, onde eu me senti muito bem e que estou com muita vontade de lá voltar. Ao longo da cerimónia, foram vários os produtores e realizadores que subiram ao palco para receber os respectivos prémios nas respectivas categorias a que concorreram nesta edição do ArtiTour. No encerramento do festival, o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, agradeceu a vinda a Barcelos das centenas de pessoas que participaram no ArtiTour, sublinhando que o festival será para manter em Barcelos, com o apoio da autarquia, nos próximos 10 anos. Francisco Dias, o diretor do festival, em jeito de surpresa, apresentou um filme que mostra as mais belas paisagens de Barcelos e do Porto, um pouco a imagem de crescimento do festival. No discurso final, agradeceu a todos que participaram no ArtiTour e que ajudaram a fazer do festival uma referência internacional. Deus parabéns aos barcelenses pela forma bastante acolhedora, como souberam receber todos os participantes do festival, sublinhando o apoio incansável que a Câmara deposita para que o ArtiTour cresça de ano para ano e que já é considerado como um dos mais importantes eventos para a promoção turística do Conselho de Barcelos no país e no mundo. Durante 4 dias foram exibidos os 80 melhores filmes dos mais de 285 a concurso provenientes de 35 países, a que faz do ArtiTour um dos mais importantes festivais de filmes de turismo da Europa. Por isso, o festival ArtiTour terminou com um balanço muito positivo, tornando Barcelos cada vez mais a Hollywood dos filmes de turismo. A Câmara 144 A Câmara 24 A Câmara 25 Amém.